Chimala por aqui, na guitarra, Felipe Atenção motorista no ônibus, vai aparecer lá no ônibus O dia em que você se foi, eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa aqui, não quero mais estar aqui Eu não consigo com você Um pedaço do meu coração Mas ela me comendo levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você É para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso, eu largo tudo E vou te amar Chega, se roda, canta É para o prazer E esse é o coração do Brasil Pocorino Pocorino Segura, Felipe Desde o dia em que você se foi, eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Ei, 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 ei Não, não, você não sabe o que você refere a mim É uma onda que estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de alma na canta Não quero mais o travesseiro, seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega de alma na canta Não quero mais o travesseiro Em seu lugar Mila Carvalho Robertinho São Furacão do Brasil